E para quem não sabe, começou uma mega promoção no AliExpress, promoção de final de mês, então não vai durar muito tempo, aliás, já está quase acabando, como vocês estão vendo aqui, resta apenas um dia. Na descrição eu vou deixar o link do vídeo de ontem, que tem várias outras promoções que eu separei, então dá uma olhada aí, recomendo, tem promoção online que ainda está disponível, então é interessante que você dê uma olhada. Tem na descrição também cada página que eu vou mostrar agora e você encontra na descrição, comentários, os links aí dos meus grupos no Telegram, cupons de desconto, enfim. Então, aqui é a página principal da promoção, você encontra muita coisa legal. Tem também a novidade aqui do AliExpress, uma novidade aí bem recente, que é os produtos com estoque no Brasil, tá? Então, você entra nessa página aqui e você encontra smartwatches, smartphones com estoque no Brasil. No caso, São Paulo, capital, entrega até 5 dias, tá? Então, bem rápido mesmo. E com o estoque no Brasil, você nem se preocupa com questão de ser taxado ou não, tá? Lembrando que smartwatches, a chance de ser taxado também é muito baixa. Eu já importei muito smartwatch, até hoje nunca fui taxado. Apenas uma vez ou outra, aquela taxinha de R$15 de correio, mas a taxa em cima do produto realmente nunca tive esse problema. Enfim, vamos lá então. Começando aqui pelo lançamento Mibrolite, smartwatch muito legal, vou trazer para vocês o review em alguns dias. Com tela AMOLED, uma tela grande, acabamento top, por R$234. Utilize esse cupom BRNEW15 e você leva ele por esse preço. Esse cupom é para quem tem conta nova no AliExpress, para quem é usuário novo. Tem também o Amazfit T-Rex por R$480. Tem aqui o cupom da loja, R$84 de desconto, mais o cupom BRNEW15 e você leva ele por R$480. É um smartwatch muito completo, com GPS, 5 ATM, certificação militar, mais de 20 dias de bateria, acabamento bem bacana, tudo reforçado. Tela AMOLED com brilho automático, recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Enfim, ele é muito completo, é muito top por esse preço. É uma excelente opção. Lembrando que nesse vídeo, no começo, agora eu vou mostrar os smartwatches, depois no final eu mostro outros produtos, inclusive produtos bem baratos, que valem a pena. Bom, vamos lá então. Continuando aqui, tem alguns produtos que estão com estoque no Brasil. Quando você encontrar um anúncio que está escrito aqui, do Brasil, significa que o produto já está aqui. Então, você vai comprar e em poucos dias já está na sua casa. Muito legal. Então, tem aqui o smartwatch W46 por 182. Claro, o preço do Brasil, normalmente, vai ser um pouco mais caro, porque a pessoa importou do AliExpress, provavelmente, ou de outro site, tem ali o custo dela e mais a margem, mais o lucro da pessoa. Então, obviamente, vai ser um pouco mais caro que comprar diretamente de um anúncio da China no AliExpress. Isso é um cálculo bem simples, né? Eu acho que todo mundo tem noção disso. Porém, eu selecionei alguns anúncios aqui do Brasil que o preço está bem legal, muito próximo ao preço da China. Então, você vai comprar aí um produto que vai vir bem rápido por um preço bem legal. Então, W46 tem dos dois tamanhos por 182. Preço bacana. Tem também o P8SE, smartwatch. É bem legal. Não é esse aqui da foto. Esse aqui é o P8 Plus. Está errado aqui, colocaram errado a foto. O P8SE é esse daqui. Ele é o P8, aquele primeiro, melhorado. Ele tem algumas novidades, algumas atualizações. É um modelo que eu já testei, achei bacana, gostei. E está um preço aí bacana também com estoque no Brasil. Por fim, falando em produtos do Brasil, tem o Amazfit BPU Pro. É um preço muito próximo também a um anúncio da China, a um anúncio do AliExpress com o produto lá na China. Para quem não conhece, é um modelo com GPS, com 5 ATM, 60 modos de atividade física, acabamento bem legal. Enfim, é uma opção excelente para quem quer um smartwatch mais completo, mas não quer pagar, sei lá, R$800, R$700. Você tem essa opção de R$400, que é bem bacana. Então é isso, opções aí de produtos com estoque no Brasil, agora no AliExpress. Muito interessante. Continuando, vamos lá. Encontrei aqui esse smartwatch da Zblaze. Ele lançou há pouco tempo. É um modelo bem interessante porque ele tem GPS. E por esse preço, você acha poucos modelos no mercado com GPS. Tem oxímetro, ele tem aí uma tela no tamanho bom. Tem 5 ATM, muita bateria. São mais de 120 modos de atividade física. É realmente uma opção muito interessante para quem quer um smartwatch para atividade física. Porque ele tem 5 ATM, GPS e muitos modos. Então é o combo perfeito. E tem esse visual mais esportivo, vamos dizer assim. Para quem curte, é uma opção legal. O Zblaze Stratos. Até meio que copiaram o nome lá da Mazefish, mas enfim, faz parte. Modelo bem legal. Eu já testei modelos da Zblaze. É uma marca excelente. E esse modelo se parece bem interessante. Ou me parece bem interessante. Se parece, ficou meio estranho. Enfim, continuando, tem aqui o BPS por 339. Preço excelente. Esse é um smartwatch realmente muito completo. Com 5 ATM, GPS, bateria de 40 dias. Tela transflectiva, fica acesa o tempo todo. Ela tem essa tecnologia que você pode caminhar, fazer uma bike. O sol vai batendo nela aqui e não precisa do backlight. Somente com o sol já é o suficiente para você ver a tela. Ao contrário, a maioria dos smartwatches bateu o sol e não tiver o backlight, você não enxerga nada. Então, realmente, é excelente. Realmente, é um smartwatch muito completo. Vale a pena para esse preço. Lembrando que aquele cupom BRNIL15 você consegue utilizar na maioria dos produtos que eu estou mostrando agora. No começo, eu dei o exemplo lá, mas você pode utilizar em qualquer produto desse que eu estou mostrando. Bom, vamos lá. Tem aqui o Tiki Watch S2. Esse aqui é um smartwatch de outro nível. É um smartwatch que roda AirOS. Então, você tem aí Play Store. Você pode baixar aplicativos. Um Deezer, um Spotify, um Waze. Enfim, você pode baixar diversos aplicativos. Um Uber, como está o exemplo ali. E ter um smartphone no pulso, praticamente. Tem GPS. Esse aqui tem 5 ATM também. E tem certificação militar. Enfim, é uma opção muito legal. Porém, tem um porém. Ele é um modelo remodelado. O que é isso? É um modelo que tinha algum defeitinho, alguma coisinha. A própria fábrica pega ele. A fábrica da Tiki Watch. Arruma, remodela. Vende com uma caixa nova. E você recebe um produto zerado, praticamente. Eu comprei um remodelado, tem review no canal, o Tiki Watch E1. E veio bem, bem conservado, bem bacana. Eu gostei. Tem review no canal, como eu falei. Então, esse aqui é um modelo remodelado. Por isso que é bem barato. Um smartwatch desse novo, lacrado. Não é esse modelo exatamente, mas nesse estilo, nessa configuração. Um E3, por exemplo, seria o equivalente a esse daqui atualmente. Custa mil reais. Então, por isso que ele é barato, porque ele é remodelado. Bom, continuando. Tem aqui o Amazfit Stratos. É um modelo que muita gente me pergunta se vale a pena ainda. Vale a pena. É um modelo que tem em GPS. É um modelo que tem alguns recursos bem bacanas para atividade física. Ele tem também memória interna para músicas. Então, para quem busca um smartwatch bacana para atividade física, é uma excelente opção. Ele está com um preço legal. É um smartwatch que lançou já faz algum tempo e ele não baixa de preço. Porque é um modelo bem procurado. E por esse preço vale a pena, porque, como eu falei, é difícil baixar o preço dele. Tá bom? Continuando, achei aqui o DT100 Plus por 107 reais. Realmente muito barato. Tem todas as opções de cores para você poder aproveitar. Bem legal. Tá muito barato mesmo. Vale a pena. Um smartwatch legal. Tem review aí no canal. Achei também aqui a Amazfit Band 5 por 198. É um produto que já lançou há algum tempo também e não baixa de preço. Difícil baixar de preço. E por esse preço, vale a pena. Se você me perguntar, vale a pena mais essa opção ou a Mi Band 6? A Mi Band 6 eu acho mais interessante. Mas esse produto tem algumas coisas que a Mi Band 6 não tem. Como, por exemplo, a Alexa. A Mi Band 6 não tem Alexa. Então, ele tem algumas coisas mais exclusivas que a Mi Band 6 não tem. E aí fica a seu critério. Mas para quem está buscando esse modelo aqui e está esperando a promoção, está aí a oportunidade. Achei também o P8 Plus por 105 reais. Preço excelente. Se você me perguntar qual vale mais a pena, o P8 Plus ou o DT100 Plus? Estão por praticamente o mesmo preço. Eu iria no P8 Plus. Acho o modelo mais interessante. A linha DT100 é uma boa linha. Eu recomendo. É uma linha legal. Mas o P8 é mais interessante. Então, o P8 Plus realmente é muito bem acertado. E agora, alguns produtos que estão aí com preços excelentes. Que não são smartwatches. Tem aqui o fone Redmi AirDots S por 51 reais. Muito bom esse preço. Lembrando que é um preço para qualquer usuário. Esses dias eu trouxe ele para um preço realmente fora da realidade. Mas era um preço para novo usuário. E aí tem o incentivo do próprio AliExpress. Esse daqui é um preço para qualquer usuário. Por isso que ele não é tão barato como estava naquele anúncio. Mas ainda assim é um preço muito bom. É um fone bem completinho, bem interessante. Por esse preço, vale a pena. Tem aqui também o termômetro Xiaomi. Como eu falei, o Redmi AirDots S estava com um preço muito baixo. Tipo esse daqui. O que está agora. O Redmi AirDots S estava por 14 reais. Tem uma noção. Como é o caso aqui do termômetro. Que está por 9 reais. Mas é aquilo que eu falei. É um produto para novo usuário. Então por isso que ele é muito barato. Porque tem um incentivo do próprio AliExpress. É um produto muito legal. Se você não conhece, recomendo. Tem aqui o app que você controla tudo o que está acontecendo. Tem várias funções. E para quem tem criança. É um produto muito interessante. Tem também o cortador de unha da Xiaomi. Que tem uma procura muito alta. É um produto muito legal. Ele custa 50 reais em média. Você pega o preço aí do produto. Que é mais ou menos 25, 30 reais. Mais frete. Normalmente o preço dele fica 45, 50 reais. Nesse anúncio só 10 reais. Mas claro, é um anúncio para quem tem conta nova no AliExpress. Achei aqui também o cubo inteligente da Xiaomi. Mesma coisa. Produto custa aí 30 reais mais ou menos. Por 10 reais só. Tá? Preço muito bom. E por fim, para acabar aqui o vídeo. Você tem aqui a capa para vários smartphones da Xiaomi. Redmi Note 5, K20. Tem aqui o Mi, a 10. A 10 não. 10. É basicamente para a linha Redmi e linha Mi. Ou seja, produtos diretos da Xiaomi. Da linha Mi. E a submarca aí da Xiaomi Redmi. Antigamente a Xiaomi colocava tudo junto. Era Xiaomi Redmi. Eles tiraram... O Xiaomi ficou só Redmi. Eles criaram uma marca à parte. Uma marca mais simples. Para quem quer um produto mais custo-benefício. Vamos dizer assim. E aí os mais caros ficaram na linha Mi. Na linha Xiaomi. E pelo que eu vi, eles estão querendo mudar. Agora nem vai ter mais Mi. Provavelmente vai voltar a Xiaomi. Só algo assim. Enfim. É a loucura que a Xiaomi faz. Mas dá certo. A marca vende para caramba. Não vou criticar. Se está dando certo. Que continue. Enfim. Então está aí. Muita promoção legal para vocês aproveitarem. Lembrando que ontem eu postei um vídeo com mais promoções. Então dá uma olhada lá. Links aí embaixo. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.